Fala aí galerinha, tudo bem? Eu tô aqui hoje numa loja que eu recebi um panfletinho lá na minha casa dos descontos e eu achei interessante porque tem muita coisa de casa. Acompanha aí no canal que vocês vão ver uma loja diferente hoje. Isso aí gente, ó, essa loja aqui ela chama Old Time Pottery, acho que é isso, não sei se é assim que fala. Mas ela tem muita coisa de decoração pra casa, de artigos, de jardins. Eu passei aqui, ó, nesses corredores primeiro porque tem algumas coisas de jardim e aqui é mais a parte de exterior, né, de casa. Aqui, ó, algumas, como chama isso daqui mesmo? Tipo a luzinha dentro, sabe? Esqueci o nome dessa bobeca. É a lanterninha. Bem bonito, ó, vou falar um pouco os preços pra você. Esse aqui, ó, 49 dólares, 49. Esse aqui pequenininho, olha que lindo, com a portinha, com a velhinha lá dentro. 19,99, 24, esse daqui, ó, 24, 39, aí depende do tamanho. Tem vários, vários, um mais lindo que o outro, pra decorar a casa. Aqui algumas coisinhas de jardim, ó, olha o sapo. Vamos ver se o sapo tem preço. 149,90. O sapo não é muito barato, não. Mas tem bastante dessas coisinhas de jardim aqui, ó. Bem bonito, né? Ó, o jacaré, 39,99. Agora aqui tá começando algumas coisas de cozinha e casa. Algumas coisas da promoção aqui, ó, eu acho que eu cheguei na parte da promoção. Vamos ver se eu acho alguma coisa legal. Hum, alguns quadrinhos aqui, ó, 19,99. Tá tudo com 30%. Acho que o que tá na etiqueta ainda tem 30% de desconto. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó só, bacaninha de fazer raspadinha. Hum, é muito bom isso, né? Eu tinha quando eu era criança, eu adorava. Algumas coisinhas de pratinho de festa. Ó as plantinhas, que legal. Umas plantinhas bem bonitas. A gente queria uma pra pôr na entrada da nossa casa também, ó. 129, essa daqui. Meio carinha, né? Não é muito barato, não. Ó essa daqui, ó, 69. Tá bonita, mas também não é muito barato. Ó, precisa de negócio de pôr a planta em cima, a pedestal. 19,99. Vamos ver o que mais que tem pra cá. Nossa, tem muita opção, muita opção mesmo, para decorar. Acho que até meio perdida de qual estilo eu seguir, né? Porque é muita coisa. Máquina de café. Aqui nessa parte aqui que tá... As promoções, tá tudo meio misturado. Tomava russa. Se eu for vendo o preço, eu falo pra vocês, ó. O cutizinho com espagueteiro, saleiro e pimenteiro e... Pra pôr azeite ou pra pôr vinagre, 17,99. Isso tem 30% de desconto ainda, no preço da etiqueta, tá? Isso que eu tô mostrando agora. Olha que legal os cozinheiros. Olha que legal, 39,99. Ó, pra pôr na porta de restaurante. 39,99. Um descontinho aí vai sair menos de 30, né? Vai sair acho que uns 25. Olha, tem bastante quadro aqui. Quero dar uma olhada nos quadros. 30%. Vamos ver. Esse grandão aqui, 59,99. Não achei muito bonito, não. Vamos ver pra cá se tem mais alguma coisa. Opa. Gente, desculpa a tremidinha aí que eu tô tendo que carregar o carrinho do Nick junto. Que ele tá comigo aqui dormindo. Vou mostrar ele pra vocês. Tá nevando. Olha só. Todos esses quadros aqui estão com 30%. Ó, esse aqui, ó. 19,99. A imagem não é muito bonita, mas se desce pra trocar a imagem, né? Vamos ver o que mais. Olha só, gente. Tem essas letras aqui, ó. O pessoal usa pra pôr nas portas de casa. Não corrija se eu estiver errada, mas eu acho que tem alguma coisa que é soma do número da sua casa. Tem que dar um número. E aí se não dá, você tem que completar com a letra, o que equivale. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas tem algumas de madeira aqui também. Você pode usar o que você quiser, lógico, né? Mas é bem bonito. Ó. Que legal esses daqui. Olha. É tipo um letreirinho pra colocar na parede. Que legal. Ó, da Rota 66. Bem legal esse, hein? Rota 66 tem luzinha. Ai, quase que eu derrubei. Queria ver o preço desse daqui. É, não tá com preço. Vou pôr aqui no meu carrinho pra ver o preço. Aqui, ó, gente. Já começa uma parte de decoração de praia. Desculpa, pôs a mão na frente. Decoração de praia, ó. Tem um remo aqui, ó. R$29,99. R$14,99. Olha que legal. R$14,99 essas bolas. Ela tem uns quadros bonitos até, ó. Inclusive o coração de praia, ó. Quadrinho aqui, ó. R$7,99 com a âncora, com a estrelinha. Ó, o penduradorzinho ali, ó, de peixinho. Sem preço. Um barco. Um barco. Quadros, quadros. R$27,99. R$9,99. Ó, tá até abajur ali, ó. De peixe, de... Cabalinho do mar. Aqui, ó, os barquinhos. Âncora de metal, ó. Âncora de madeira. Ó, aqui, pendurar na porta, sei lá, R$12,99. Um negócio cheio de conchinha ali, ó. Chinelo. Amofado. Ó, ele tem pão. Tem potinho de vidro, garrafa. Garrafa de peixe. Garrafa de vidro aqui, potinho. Aqui pra pôr alguma coisinha, que você faz. Uma bolachinha, alguma coisinha assim. Não achei o preço. Deixa eu ver. R$6,99. Esse tamanho maiorzinho. Aqui tem mais, ó. Vidros e vidros e vidros. Olha aqui, ó. Cafeteira de R$19,99. A R$89,00. O que tá aqui. Os rechôzinhos elétricos. É legal, né? Brincadeira. Tem cílios de cozinha, né? Cafeteira. Perna de arroz. Tem rechô. Os rechôzinhos aqui, ó. R$15,99. Essa cafeteira aqui, ó. R$89,00. Essa outra, R$99,00. Aqui vai de R$9,99 a R$99,00. R$99,99. Também tô nesse outro corredor aqui pra dar uma olhada. O negócio é um coloridinho aqui, achei bonitinho. Tudo coisa pra cozinha. Pratinho de porta-queijo, a R$3,99. Pra pôr manteiga. Saleirinho, ó. Formato de abacaxi, de cacto. Coisas meias exóticas aqui. Aqui também tem a coisa de promoção, ó. Tudo que tá com a ticleta amarela. Promoção. Ah, essa parte aqui é legal. Tem uns de decoração mesmo. Pra promoção. Com o meu carrinho. R$10,99. Na promoção vai sair uns R$7,00. Seja um pouquinho. Ó o ursinho ali pra mim. É bastante coisa bonita. Olha esses globos. Olha, lindo. Cachorrinho. Parece que é de verdade. Tá do meu, da decoração. Olha só, gente. Um monte de coisa que tem aqui de decoração, ó. 30%, ó. Ó, R$17,99. Ah. Olha esses daqui que bonitos. R$4,99. E esses? As coisinhas de vidro, ó. A loja é bem grande. Olha só quanta coisa que tem. Aqui tem umas coisas de vidro. Aqui tem alguns porta-retratos, ó. Padros e porta-retratos, álbuns. Tem prato e copos. Tudo quanto é jeito aqui. Olha, isso aqui é pra fazer decoração. Tipo papel de parede, acho que é, né? Bem bonitinho. Vou colar na parede. Olha, essas plaquinhas aqui. Tudo de madeirinha. Eu percebi que a decoração aqui é mais rústica mesmo, né? Eles usam o nome da loja. Tem bastante coisa de mar, bastante coisa assim de madeira, sabe? Mas são bem bonitas as coisas e eu achei bem legal. Se for numa chácara, pensou que legal? Olha, olha a letra C, perdida daquele que eu queria o N. O N nada ainda. Olha, tem bastante coisa. Nossa, tem muita coisa. Tem que olhar bem com calma. Um por um pra ver. Vou pegar esses quadrinhos, ó. Bonitinho. Ó, vou pôr na entrada de casa. Muitos modelinhos. Aqui tem pratos e pratos e tigelas, potes e canecas. Tudo quanto é jeito. E quanto é cor. Bem legal, nossa. A loja é enorme, gente. Eu nem sabia que essa loja existia. Chegou um panfleto na minha casa falando de umas promoções. Falei, ah, vou lá dar uma olhada, né? Não custa. Mas eu não sabia que ela era só, tipo, de decoração e utensílios pra casa. Assim, é bem legal. As canecas, ó. Tá ficando aqui do N. Aqui, tá perdido ali. As plaquinhas, ó. Madeirinha. Mais porta-retrato. E quadros. Olha que legal. Queria pôr no quarto do Nick alguns assim, ó. Mas aqui só tem o Robin. R$9,99. 3D. É. O Robin. Nossa, ó. Vamos ver qual que é aqui. Também não é. Tá com bonito esse branquinho. Aqui a gente quer fazer uma decoração mais... Mais animada na nossa casa. Ó aqui, ó. 2, 3, 3D. Queria os de personagem mesmo. Tem um dos Beatles aqui, ó. Aí tem filmes aqui, personagens. Achei legal. Ó, os Minions. Deixa eu ver o preço. R$9,99. É legal, né? Ai, meu Deus. Quase derrubei. Game of Thrones. Bem bonitos. Ó, uns pequenininhos aqui, ó. Que bonitinho. Bar limão. Gostei. Só pegar uma escada pra ver ali. Eu sou muito pequena, não alcanço. Olha quanta coisa, gente. Tem tecido. Do outro lado lá é só flor. Flor artificial. E... Vamos lá. Vamos mostrando. Gente, tô ficando maluca nessa loja. Tem muita coisa legal. Olha só. Esses quadrinhos com luzinha. Tem móveis também. Tem caixinhas de todo tipo. Tem... Tem poltronas. Tem almofadas. Diferentes. Legais. Olha só. Esses quadros. Eu pirei com os quadros que tem aqui. Quero comprar. Muito legal. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha só. Quadros. Personagens. Olha só que legal. Muito legal. Olha só. Do Mario. Esquadrão Suicida. Star Wars. Capitão América. Homem de Ferro. E... Batman. E... Mulher Maravilha. Avengers. E vários outros clássicos. Assim, né? Que não é muito nosso estilo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Ó. Carcaruga Ninja. O Nick gosta. Olha esse. Quero comprar esse aqui. Bonito. Esse. Vai ficar muito da hora. Olha só, gente. É muito grande a loja. Ali tem flor de todos. Quantos é tipos. Quantos é tipos. É muito legal. Tem muita coisa legal. E ainda não acabou. Tem coisa pra lá. Tem coisa pra cá. Vamos lá que eu vou mostrar mais um pouquinho. Tem travesseiros aqui, ó. Tem capa de almofada. Tem travesseiros ali, ó. De personagem também. Deixa eu dar uma olhadinha. Jogos de prato. E o preço aqui é bom, viu? Não é caro, não. Vale a pena. Espelhos, ó. Espelhos de aumento ali, ó. De R$11,99 a R$17,99. Tem nosso tapete, toalhas. Tem mais almofadas lá no fundo. Legal. Muita coisa bonita. Tem coisa até pra cachorro aqui, ó. E é isso aí, gente. Não se esqueça. Se inscreva em nosso canal. Entra no site. Dá uma olhadinha aí no nosso site novo. É www.agenteemorlando.com.br E entra na nossa fanpage No Facebook Agente em Orlando E o grupo também do Agente em Orlando Pra acompanhar tudo que a gente posta aqui E também O Facebook do Agente Viaja E nosso canal principalmente Curte aí Comenta Participa aí Pra gente ver se tá legal ou não Tá bom? Fiquem com Deus Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau